Salve família aqui do canal Popitos Esportes, galera para este sábado dia 1 de janeiro de 2022 Aproveitando galera que é ano novo, quero aqui desejar para todos vocês um feliz 2022 Muita paz, muita saúde, muita tranquilidade E que este ano novo galera de 2022 seja muito melhor do que foi o 2021 Beleza? E para este sábado família consegui selecionar aqui 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também quero pedir para vocês deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo, faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação, vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pela Inglaterra Premier League Jogo entre Arsenal contra Manchester City Esse jogo rola às 9h30 da manhã Galera, duas equipes que estão vivendo bons momentos, né? O time do Arsenal vem ali de 5 vitórias consecutivas E o time do Manchester City da mesma forma, né? Com 5 vitórias consecutivas também Só que na minha opinião o time do Manchester City leva uma certa vantagem Porque tem apresentado um melhor futebol e que também tem melhores jogadores O time do Manchester City tem ali Kevin De Bruyne que joga muito, né? Tem Phil Folder, tem Mahrez, Sterling também que é um ótimo jogador Tem Gundogan também E na classificação o momento do Manchester City é bem melhor, né? O time é o líder com 50 pontos, né? Já o time do Arsenal é o quarto colocado, né? Um time que está bem no campeonato também Só que nesse jogo eu acreditei muito mais na vitória do Manchester City Então vou de melhor opção, Manchester City para vencer fora Paga no ponto 50 Caso estiver com medo aí de uma possível zebra Aí você vai de ambas marcas, paga no ponto 66 E um possível placar exato, 2x1 para o time do Manchester City Beleza? Pulamos agora para o Atford contra Tottenham Esse jogo rola ao meio-dia Nesse jogo, galera, o time do Tottenham é muito favorito, né? Porque vejam só para que está prestando o time do Atford Com todo respeito Mas o time, galera, não se ajuda, né? Vem ali de 5 derrotas seguidas Numa situação muito ruim já o time do Tottenham Vem ali de 4 jogos que não perde E é um time que tem melhores jogadores também, né? O time do Tottenham Tem ali o brasileiro Lucas Tem o coreano Son Tem o Hewikane Dele Alli E o Tottenham precisa muito dessa vitória Para tentar ali encostar no G5 Então a melhor opção aqui tem para onde correr não É vitória do Tottenham Paga no ponto 57 Outra boa opção É jogo acima de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ponto 72 E um possível placar exato 2x1 para o time do Tottenham Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Terceira divisão Jogo entre Milton Keynes Contra Glingon FC Esse jogo rola ao meio dia Nesse jogo galera Eu não vou nem enrolar muito, né? O time do Glingon FC Está numa sequência muito ruim, né? Vem de 5 derrotas seguidas Pega o time do Milton Keynes Que tem jogado bem ultimamente Na classificação Viva um melhor momento também E a melhor opção aqui tem para onde correr não É vitória do Milton Keynes Paga no ponto 57 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali nesse exato momento 1.80 E um possível placar exato 3x0 Para o time do Milton Keynes Beleza? Pulamos agora para Oxford United Contra Cheltenham Esse jogo rola também ao meio dia Mais um jogo que eu não vou nem enrolar muito Galera O time do Oxford United tem jogado bem Vem de 3 vitórias Um empate e apenas uma derrota Já o time do Cheltenham Soma 5 jogos Que não sabe o que é ganhar um jogo Com 4 derrotas e um empate Na classificação O time do Oxford United Viva um melhor momento também O time é o quinto colocado Já o time do Cheltenham É apenas o décimo quarto Por conta disso Melhor opção Oxford United para vencer casa Paga no ponto 57 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Paga na linha 1.66 E um possível placar exato 3 a 1 Para o time do Oxford United Beleza? Pulamos agora para Rottenham Contra Bolton Esse jogo rola também ao meio dia Nesse confronto favorito É o time do Rottenham Tá certo que ele vem de derrota Para o time do Agriton Mas é um time que jogando em casa Meus amigos É muito forte O time dos últimos 5 jogos Que disputou jogando em casa Tem um empate e 4 vitórias Na classificação É um time que precisa muito da vitória Para tentar ali reassumir a liderança do campeonato Já que o Rottenham é o segundo colocado Então melhor opção Vitória do Rottenham Paga no ponto 50 Outra boa opção É jogo de ambas A equipe marca Paga no ponto 80 E um possível placar exato 2 a 1 Para o time do Rottenham Beleza? Pulamos agora para a quarta divisão Da Inglaterra Jogo entre Forest Green Contra Stevenage Esse jogo rola ao meio dia Nesse confronto O time do Forest Green É muito favorito Galera Porque Vejam só para que O time do Stevenage Tá prestando Com todo respeito Mas o time não se ajuda O time vem ali De 3 derrotas E 2 empates Não sabe o que é vencer Um jogo dos últimos 5 Que disputou Já o time do Forest Green Tem jogado bem ultimamente O time vem de 2 empates E 3 vitórias Na classificação É um time que tá na liderança Do campeonato Com 44 pontos Já o time do Stevenage Tá ali bem perto Da zona do rebaixamento Apenas o 21º colocado Então melhor opção Aqui tem pra onde correr Não é vitória do Forest Green Paga no ponto 57 Outra boa opção É jogo acima De 2 gols asiáticos Pagando ali 1.42 E um possível placar exato 3 a 0 Pro time do Forest Green Beleza? Pulamos agora Para a Irlanda do Norte Premiership Jogo entre Balimena Contra Portidol Esse jogo rola Ao meio dia Nesse confronto Galera O time do Balimena É o favorito Porque jogando em casa Tem sido um time Bastante forte Os últimos 5 jogos Que o time fez Jogando em casa Ele perdeu apenas 1 E venceu 4 Já o time do Portidol Fora de casa Tem 4 derrotas E apenas 1 vitória Ou seja Muito ruim fora de casa Na classificação O time do Balimena Vive o melhor momento O time é o 7º colocado Já o time do Portidol Tá ocupando apenas A 11ª posição Então a melhor opção É a vitória do Balimena É a vitória do Balimena Paga no .62 Outra boa opção O jogo de ambas marcas Paga no .73 E um possível placar exato 2x1 Para o time do Balimena Beleza? Pulamos agora Para Glenavon Contra Cliftonville Esse jogo rola Ao meio dia Galera Tudo indica Que aqui é jogo bom Para o mercado de gols Porque se a gente Vê aqui na classificação Essas duas equipes Brigam na parte de cima Da tabela O time do Cliftonville Tá ocupando A 3ª posição E o time do Glenavon Ocupando a 8ª colocação Querendo ali Encostar no G6 Então tudo indica Que deve ser um jogo Lá e cá Até porque São dois times Que tem jogado bem Ultimamente O time do Glenavon Vem de 4 vitórias E 1 derrota O time do Cliftonville Vem de 2 empates E 3 vitórias Se a gente pegar Aqui os últimos 5 confrontos Entre essas duas equipes São o que? 4 batendo ambas Apenas um não batendo Então só nos resta Fazer o que? Seguir o bom retrospecto Melhor opção É jogo de ambas marcas Pagando ponto 76 Outra boa opção É a dupla chance A favor do time Do Glenavon Pagando ali 1.55 Já que joga lá Com o apoio Da sua torcida E um possível placar Exato é 2x1 Para o time do Glenavon Beleza? Pulamos agora Para a Inglaterra Premier League Esse jogo rola Um pouco mais tarde Confronto aí Entre Crystal Palace Contra West Ham Esse jogo rola Às 2h30 da tarde Galera Nesse jogo O time do West Ham Leva uma pequena vantagem Porque apresenta Um melhor elenco Só que ele vai pegar O time do Crystal Palace Que é um time Enjoado Jogando lá Com o apoio Da sua torcida Porque se a gente Pega aqui Os últimos 5 jogos Do Crystal Palace Jogando em casa Ele perdeu apenas Um jogo Meus amigos Ou seja Dificilmente O Crystal Palace Vai perder aqui Esse confronto Para o time do West Ham Jogando tão bem Do jeito que joga em casa E o time do West Ham Faz um bom tempo Que deixou muito A desejar O time Vem ali de uma vitória Mas foi para o time Do Atford O Atford Está apanhando aí De todo mundo Então tudo indica Que aqui é um jogo Bom para gols São dois times Que precisa muito Vencer no campeonato Principalmente o time Do West Ham Porque está na 5ª posição E o time do Crystal Palace Está ali na 11ª colocação Querendo encostar Então eu acredito muito Que bata ambas marcas Nesse confronto Então melhor opção Ambas equipes marcas Pagando 1.66 Outra boa opção Vai ser a dupla chance Para o time do Crystal Palace Pagando ali 1.57 Como eu acabei de falar Galera O time do Crystal Palace Jogando lá Com o apoio da torcida É um time muito enjoado Então a opção mais arriscada Dupla chance A favor dele Pagando 1.57 E um possível placar exato 2x1 Para o time do Crystal Palace Beleza? Para finalizar agora Lá na Irlanda do Norte Premiership Esse jogo rola um pouco mais tarde Confronto entre Glen Toran Contra Larn Esse jogo rola às 2h30 Da tarde Tudo indica que nesse jogo É bom para gols Galera Porque na classificação O time do Glen Toran Está na vice-liderança Com 43 pontos Se ele vencer E depende lá do jogo Do Linfield E ele tropeçar E o Glen Toran vencer Ele assume a liderança Do campeonato E do outro lado Temos o que? O time do Larn Querendo ali segurar Sua vaga No G6 O time é o quarto colocado E são dois times Que tem jogado bem Ultimamente Como vocês estão Observando aí O time do Glen Toran Até está em uma sequência Melhor Vem de 4 vitórias E 1 empate O time do Larn Vem de 1 empate 2 vitórias E 2 derrotas Os últimos 5 confrontos Entre essas duas equipes São 3 batendo ambas Apenas 2 jogos Não batendo Então eu vou estar Seguindo um bom retrospecto Até porque São dois times Que brigam na partíssima Da tabela Então tudo indica Que é um jogo bom Para gols Melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando 1.62 Opção mais arriscada Dupla chance Para o time do Glen Toran Pagando ali 1.42 Já que vive o melhor momento E joga também Com o apoio Da sua torcida E um possível placar exato 2x1 Para o time do Glen Toran Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira lá Pela China Superliga Disputa do título O time do Hebei Para surpreender O time do Shenzhen Pagando 4 São dois times Que tem jogado mal Até demais Dois times Que estão oscilando muito E o time do Hebei Joga em casa Com o apoio da torcida Tem tudo aí Para essa zebra Bater pagando 4 Beleza? Próxima zebra Lá pela Inglaterra Championship O time do Middlesbrough Para surpreender O time do Sheffield United Pagando 4.50 Galera No meu ponto de vista Hoje tem uma das melhores zebras Porque vejam só A sequência do Middlesbrough O time vem de 4 vitórias E 1 empate São dois times Que estão jogando bem Galera Só que Por que não O time do Middlesbrough Não surpreender fora Pagando ali 4.50 Até porque É um time Que está na partíssima Da tabela do campeonato O time é o quinto colocado Então É uma ótima zebra Pagando ali 4.50 Beleza? Última zebra Lá pela terceira divisão Do campeonato inglês O time do Crewe Para surpreender O time do Burton Pagando 5 É uma ótima zebra Também galera Porque são dois times Que oscilam demais E o time do Burton Está até Numa sequência Pior Porque o time Vem de 3 derrotas Seguida Já o time do Crewe Vem de 3 vitórias E apenas 2 derrotas E pode muito bem Surpreender Fora de casa Pagando ali 5 Uma ótima zebra Beleza? E um avisão Muito importante Família Não vão investir Alto nessas zebras Porque o índice De acerto É muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Pronto Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla De visitantes Que tem aí O time do Tottenham Para vencer fora Pago no ponto 59 E o time do Monster City Para vencer fora Pago no ponto 52 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza? E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo E último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O time do Forest Green Para vencer casa Pago no ponto 59 O time do Balimena O time do Balimena Para vencer casa Pago no ponto 68 E o time do Milton Keynes Para vencer casa Pago no ponto 59 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Neste sábado Beleza? E é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui